Eu tenho que parar pra jogar com a cerveja aí, eu não sei se não, eu não sei se não, eu não sei se não. Se divertir, né? Se divertir, né? Eu tenho um usuário e beber, vou pegar uma van que leva a raparilada lá pro meu apeio E é pra gente beber e depois vai jogar lá, 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 lá E é pra gente beber e depois vai jogar lá, 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 lá Hoje tem que parar pra fazer um movimento, a no meu apartamento Aqui vai te procurar o seu tempo, o meu amar, para preparar e abastecer a vela Na lontada de cerveja, o cuíno vai ser bom demais O pé se vai adionar, o nosso ano vai arrastar Se me encher um acosso, a gente vê um sorte Também vou pegar pra guardar, e se nos aguga oimar Vai Isabando o Rio, que me enganou E depois para cantar o arara, arara, arara Você tem cara, vou fazer um movimento, tá no meu apartamento, dentro do outro é bom demais Já preparei a peste e a geladência, a luta vai ser fresca, o ruído vai ser bom demais O resto vai lançar, quando a galera dançar, desde a caixada comigo, a ver dos mundos E eu tenho nada para, o cheiro da luta, a geladência, a luta vai ser bom demais E eu vou com a reivindicidade, vou tocar o arara, arara, arara E eu tenho nada para, o meu apartamento, dentro do outro é bom demais E depois para cantar o arara, arara 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 Gente, eu pedi numa arara, é que agora saca no céu Obrigado.